Tudo bem, pessoal? Uma boa tarde pra todo mundo que tá ligado na Tela da Band no YouTube. Edilson Silva na rede. Estamos chegando na Tela da Band com mais dos Donos da Bola. Uma terça-feira, pra lá de agitada, não é isso? Ronaldo, Renê, teremos Flamengo em campo, teremos Atlético Mineiro em campo nesse feriadão também, que o Carioca tá dando aquela relaxada, mas daqui a pouquinho, 4 horas, já tem Flamengo em campo, né, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E de fato, nós temos que torcer pra que o tempo melhore um pouco, né, porque tá chovendo ainda, e a tendência, a tendência é só abrir na quinta-feira, é a informação que eu recebi. Ou seja, teremos dias cinzentos, não é, professor? Que seja só o céu, né? A temperatura, no clima, que não seja dentro de campo. Como eu disse ontem, o Flamengo, no domingo, ele saiu da sua rotina, e eu escrevi até um artigo em que eu digo, pra se resolver um problema, é preciso que você entenda e aceita que exista o problema. E o Flamengo, a gente comentava na sexta-feira, com o Edilson aqui, que o Flamengo tinha que corrigir os metros pra trás. E o Flamengo aguardou, e acabou tendo um bom resultado, inesperado, contra o Atlético, não pelo Flamengo, mas pelos oito gols que havia tomado nos três jogos, e foi muito bem. Eu acho que o Renato pensou bem o jogo, e como ontem eu falei, eu parabenizo lá a comissão técnica. Pois é, hoje tem esse jogo complicado contra o Atlético Paranaense, daqui a pouquinho, quatro horas da tarde, a bola vai rolar, e agora a gente vai saber muito mais sobre o Flamengo aqui dentro dos nomes da bola. A vitória adiante do Atlético Mineiro trouxe paz para Renato Gaúcho e seus comandados. Depois de bater o líder do campeonato e se recolocar na briga pelo título, o Flamengo já tem outra decisão pela frente nesta terça-feira. Logo mais, a partir das quatro da tarde, o rubro-negro-carioca encara o Atlético Paranaense em Curitiba em mais um jogo decisivo na temporada. Esse confronto é válido ainda pela quarta rodada do Brasileirão. Como é um jogo atrasado, se vencer, o Flamengo tira mais três pontos de distância para o líder Atlético Mineiro, e faz a diferença que hoje é de dez pontos, cair para sete. Para esse confronto, Renato tem um problema. Ele não contará com o Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Michael será mais uma vez titular. O camisa 19 é o único atleta a atuar em todos os jogos sob o comando de Renato Gaúcho. Em 29 partidas, Michael atuou em todas, marcou nove vezes e deu duas assistências. Nos últimos jogos, o atacante tem sido o principal nome do time e a grande esperança de boas jogadas. Como diz o próprio Renato Gaúcho, a cada três dias o Flamengo tem uma final. E logo mais, é vencer o Atlético Paranaense para se manter vivo na briga pelo título brasileiro. Pois é, acho que esse jogo lá em Curitiba tem muita coisa envolvida, principalmente os últimos confrontos entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Acho que tem também essa questão da rivalidade que vem crescendo com o passar do tempo. E a vitória sobre o Atlético Mineiro, acho que ela de nada vale se o Flamengo não ganhar o Atlético Paranaense. Até por conta da distância que tem para o Galo, não é, professor? É a chance dele, é a chance dele. Porque o Galo ainda joga com o Palmeiras, o Palmeiras também. A gente começa a ver que o Palmeiras, se o Flamengo sonha, o Palmeiras também se dá o direito de sonhar, porque vai jogar com o Atlético Mineiro também. Então, esse jogo é extremamente importante, um jogo difícil. O Atlético tem uma forma de jogar dentro e fora de casa, muito dele, muito dele. Marca muito forte no seu campo, sai com muita velocidade. E aí, é saber se o Renato vai pensar o que talvez tivesse que ter pensado no Maracanã contra o Atlético. Estou apertando, 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 não dá? Dou uma folguinha, venho aqui, chamo, deixo ele sair, gostar um pouquinho do jogo e trabalho nas costas dele. Você ter um plano B durante o jogo, né? Esse plano B foi usado contra o Atlético Mineiro e deu resultado. Então, esse plano B pode ser uma alternância da forma de você marcar, de compactar. E você vê que domingo, como jogaram bem o Gustavo Henrique, Léo Pereira, Isla jogou muito. Mais uma vez, né? Todo mundo jogou bem. Por quê? Porque o time estava compactado atrás. E o Flamengo compactava só na frente, não roubava a bola, corre para trás. É difícil jogar. E aí, Rona, como é que você vê esse jogo? Conforme eu disse ontem, eu não vou tecer elogios ao time do Flamengo que ganhou do Atlético Mineiro. O Flamengo adotou um sistema e outra coisa. Há muitos e muitos anos que eu não vejo o Flamengo fazer uma coisa chamada cera. Que foi um negócio vergonhoso. Caía o Diego Alves, ficava lá. Caía outro, ficava lá. Porque o jogador de futebol, ele sabe que ele ganha, às vezes, numa cobrança de falta, dois minutos. Isso aí. Aí tem outra coisa. Mais dois, são quatro. Aí o hábito vem dar um acréscimo de três. Quer dizer, o Atlético foi, na minha opinião, prejudicado por isso. E outra coisa, que até eu alertei ontem. Se o Leonardo Gaciba tem que alertar os árbitros com relação à simulação de contusão. Porque não acontece nada com os goleiros, o adversário está em cima e ele cai. Vai esfriar o jogo. Então tem que haver uma punição. Chega o que ele tem? Não tem nada, cartão amarelo para ele. E o Daronco, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez uma das coisas mais absurdas. No acréscimo, nos acréscimos, digo, caiu o Diego Alves. Levantou, foi bater o tiro de meta, ficou um minuto para bater o tiro de meta. Quando bateu, ele parou para dar cartão amarelo. Olha quanto tempo ele perdeu. Isso é que é revolta. Olha, eu vibrei com a vitória do Flamengo, mas eu não gosto disso. Entendeu? O Flamengo tem time para jogar com qualquer um e vencer. Agora, no jogo de sábado, fez o gol, recuou. O Atlético não conseguia penetrar, é claro, o Flamengo todo atrás. Se você pegar volume de jogo, quem teve mais foi o Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Agora, o Atlético teve, esbarrou, até depois do jogo, o Hulk deu uma entrevista, atacando isso. É inadmissível isso, você não tem mais jogo. O jogo do Fluminense anteontem foi uma vergonha, mas daqui a pouco a gente comenta sobre o Fluminense. Esse problema de sera não é exclusivo do Flamengo, não é exclusivo do Atlético, é o futebol brasileiro como um todo. Como um todo. Esse jogo, o jogo do Fluminense contra o Ceará, o jogo não andava. Você não conseguia ver cinco minutos de bola rolando. Toda hora para, falta, falta. E eu acho que, óbvio, os árbitros têm uma parcela de culpa, claro que tem, mas eu acho que poderia partir dos jogadores. Uma educação maior dentro do campo, e é muito chato, toda a faltinha, há uma falta qualquer no campo. Vão cinco jogadores em cima do árbitro, para que isso, gente? Quer saber como é que você define? O jogador recebeu uma falta. Se ele ficar parado, quietinho ali, como ficou o Xay do Botafogo, preocupe-se, ele está machucado. Quando ele fica rolando, esqueça, não ouve nada. É bem mais difícil do que ter tido uma lesão séria. O árbitro já sabe. Nem má fez escola. É só... O árbitro já sabe. E só para a gente encerrar esse assunto Flamengo, a gente não pode deixar de falar da ausência do Bruno Henrique, né, para esse jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense, uma ausência muito sentida. Mas, ao mesmo tempo, você tem o Michael, que vem dando conta do recado, né, atuou em todos os jogos com o Renato, vem sendo decisivo, talvez a principal peça desse time ofensivamente nesses últimos jogos. Eu concordo plenamente. Ele está, como a gente diz na gíria, né, René, ele está desequilibrando. E ele começou o jogo contra o Atlético no sábado passado, arrebentando. Foi para cima, ele... Ele está com uma coisa chamada confiança. Porque ele leva para cima, ele tenta para dentro, tenta para fora, e vai levando para dentro assim, na rígica da grande, dá no gol. Já fez vários gols assim. Tem horas que mandam na arquibancada, mas... Mas ele está numa fase muito boa. É um jogador que o Renato tem plena confiança nele. Agora, sem dúvida alguma, tem uns que não estão rendendo o que a gente espera. Agora, o Arrascaeta faz uma falta brutal a esse meio-campo do Flamengo. E aí, professor? O caso do Michel é interessante. Porque no jogo contra o Fluminense, ele fez uma jogada alagarricha. E dribla um, dribla dois, dribla dois. Quando ele cortou para a esquerda, ele não olhou o goleiro, ele bateu sem olhar. E nesse jogo foi impressionante. Que sobe o Bruno Henrique, faz um gesto técnico perfeito. Não foi por acaso. Ele direciona a bola, ele domina e faz o gol olhando o goleiro. Brilhante a jogada dele. Contra o Atlético. Ele domina com uma perna e bate com outra, né? Domina e já está vendo o goleiro. Ele viu o goleiro. Isso é importante. Estava de frente também, né, René? Ficou frontal. Ué, mas no jogo do Fluminense, ele estava de frente também. O que será que aconteceu com o Michel? Porque a gente via que até, não sei, cinco jogos... No Goiás, o Goiás ele fazia isso. Sim, no Goiás sim, mas no Flamengo ele não tinha tanto destaque assim. Ele não tinha tanto tempo para jogar dessa forma. Ele passou por um tempo de depressão. Sim. E ele mesmo conta a história, né? O quanto Diego, Diego Alves, Felipe Luiz ajudaram ele. Ele pensou até em se jogar. Depressão do jeito que ele estava. E eles trabalharam com ele. Parabéns para ele. Eles devem estar muito felizes. Os jogadores que trabalharam com ele devem estar muito felizes em vê-lo assim, brilhando. Muito legal isso. Sem dúvida. E, Rona, lá atrás, na zaga, para a gente encerrar Flamengo, você vê, o professor falou muito bem da boa partida do Gustavo Henrique e do Léo Pereira no sábado contra o Atlético Mineiro. Será que dá para manter essa dupla? A gente não sabe a questão do Rodrigo Caio, o que vai acontecer. Davi Luiz parece que também só para o jogo contra o Atlético Goianiense. É o Davi Luiz. Só jogou, acho que, uma vez ou duas. Não pode fazer uma análise. Uma vez, né? Não, duas. Ele jogou duas. Jogou... Uma ele jogou. Ele deve ter jogado 60 minutos ao todo. O outro saiu com 5 ou 10 minutos. O Rodrigo Caio, excelente zagueiro, nível de seleção brasileiro, mas se machuca muito. Se machucou no aquecimento no jogo contra o Atlético Mineiro. Aí começam as brincadeirinhas de mão-boa, dizendo que ele viu a foto do Hulk, se apavorou. Ele se machuca sempre no mesmo joelho. Ele tem um problema sério, crônico, no mesmo joelho. Quando a gente diz assim, se machuca muito, pode ser que seja panturrilha, posterior, o dele não. Esse problema que ele teve nesse joelho foi o mesmo que ele teve há semanas atrás. É um problema crônico. Então tem que ir no especialista, parceiro. Tem que dar um jeito, né? Entendeu? Tem que ir no especialista pra dar um jeito. Porque o Pedro resolveu o seguinte, tem que operar o joelho, ele foi operar no médico que operou hoje quando ele era do Fluminense. Isso aí, o médico, você tem que ter uma coisa. Que eu não sou contra, não. Tem nego que diz, ah, mas o departamento médico, que esquece o departamento médico Flamengo. O paciente tem que acreditar e ter confiança no seu médico. No seu médico, ele tem que ter confiança nele. O meu fraterno amigo Zico, que não sei se está vendo o programa, deve estar, o Zico foi operar o joelho com quem? Ele foi a Belo Horizonte do Toneiro Lasmar, que a especialidade dele era joelho, como é do José Luiz Junco. Belíssimo ortopedista, um grande abraço, meu amigo José Luiz Junco. Belíssimo ortopedista. E o filho segue o caminho do pai também. Exatamente. Bom...